Música Fala galera do Youtube Beleza com vocês, comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Cleiton Filza trazendo mais um vídeo aqui Para você que acompanha o canal Cleiton Filza TV, muito obrigado pela sua preferência, obrigado pela sua audiência São 5 anos trazendo informação e entretenimento aqui na plataforma Youtube É meus amigos, quando uma pessoa cai no esquecimento, ela cai no ostracismo Principalmente aqueles que fizeram parte da vida pública Fazem de tudo para aparecer E outros não Querem fazer de tudo para ficar esquecidos, levar a vida de boa Até chegar o momento de voltar No caso aqui que eu estou falando da que está sendo esquecida e não quer ficar esquecida Quer aparecer a todo custo É a ex-deputada federal Joyce Hoffman Que durante os seus 4 anos de mandato Pouco se fez E o que, pouco do que fez Ainda não deu certo E dessa vez, para ela ser lembrada Agora, querendo voltar à vida pública É puxar o saco do atual governo Do Nove Dedos E atacando o seu antigo aliado O ex-presidente Bolsonaro Olha só o que a Joyce decidiu colocar no seu Twitter Fazendo de tudo para ser lembrado E ainda por cima, mentindo Olha só Na tela para vocês Ela colocou aqui Eu não esqueci E você? Aí ela colocou aqui a legenda Bolsonaro ignorou tragédia na Bahia em 2021 Para tirar férias e andar de jet ski No momento em que Bolsonaro estava andando de jet ski Ele pulou num barco E ficou ali juntamente com o pessoal que estava nesse barco Aí no outro vídeo está mostrando quem? O Nove Dedos, né? Que é o atual presidente, infelizmente Ali viajando pelo litoral de São Paulo Bolsonaro esqueceu do povo da Bahia Esqueceu do povo de Minas Gerais Em período de chuva Que foi uma das tragédias mais anunciadas Como todas as outras O que aconteceu agora no litoral de São Paulo O que aconteceu na Bahia O que acontece de vez em quando no Rio de Janeiro São tragédias anunciadas Infelizmente Responsabilidade de gestões anteriores Gestões municipais E gestões estaduais Você disse que Bolsonaro não Ele ignorou Bahia Ignorou Minas É isso mesmo? Vem cá Então quem é esse daqui Que sobrevoou as áreas de chuva Na Bahia e Minas Gerais Funclone Aqui eu vou ampliar a tela Para você E os demais darem uma olhadinha Eu não posso rodar o vídeo Por conta dos direitos autorais Mas está aqui a matéria A manchete Bolsonaro sobrevoa áreas atingidas por chuva E um detalhe Foram liberados 700 milhões De reais Para reconstrução Liberação de FGTS E qualquer apoio Para Bahia e Minas Gerais O Romeu Zema Que é o governador O atual governador E foi governador na gestão Anterior Ele deve ter feito alguma coisa Para sanar E prevenir Contra futuros Desastres E a Bahia Bem Cobra do Rui Costa Que é o atual ministro da Casa Civil Que foi o governador da Bahia O que foi que ele fez com o dinheiro? Né? Agora Mentir na internet é tão fácil Mas mais fácil ainda É mostrar a verdade Como está sendo mostrado Aqui e agora Se ela acha que Lambendo as botas Do nove dedos Vai ter retorno Na vida pública É mais fácil ela continuar No ostracismo E levar a vidinha dela Que é melhor E o que vocês acham disso tudo? Coloquem aí nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado Aí desse vídeo Se você gostou O que que você vai fazer? Dá like! Se inscreva no canal E ativa as notificações Para receber novidades Aqui no canal CleitonFuzaTV Deus em Cristo abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E Fui! Valeu galera!